Esse é o meu setup estimado em mais de 30 mil reais e nesse vídeo eu vou mostrar cada detalhe dele. E também o meu novo PC de quase 15 mil reais faz rodar meu jogo a 360 fps cravado. E ainda trouxe algumas partidas em que eu testei ele e fiz uma das plays mais bonitas. Mas sem enrolação, bora ver esse belo setup. Bom rapaziada, vamos começar aqui mostrando o meu setup. Não ligue pra tremedeira que eu tava gravando com uma mão só e tava sem estabilidade nenhuma. Primeiramente, esse mousepad aqui que é o que mais dá destaque, né? E ele cobre minha mesa inteira, ele é um mousepad inked que eu comprei na VTR. Ele tem um tamanho XXL, então ele é 120x60. Mano, eu gosto de um mousepad muito grande, então por isso eu comprei ele. Também ele é muito bonito, deixa o setup com uma cara totalmente diferente. Bom, de teclado aqui eu tenho o Huntman Mini, ele é o Switch Red, vou tirar uma tecla aqui. Ó, o Switch dele é o Red. É um teclado 60%, eu gosto muito de usar ele. Tenho ele já faz uns 2, 3 anos, eu ganhei ele de patrocínio com a Razer, quando eu tava na Snakers. Simplesmente, é um dos melhores teclados. Meu microfone, ele é um Siren Mini. Ganhei ele de patrocínio da Razer também. Porém, eu quero mudar porque ele fica muito próximo do meu teclado e sai bastante o som da minha tecla. E eu quero mudar isso daí, pegar, comprar um tripé e comprar talvez um microfone até melhor. Bom, aqui eu tenho minha Juju também, né? Quem sabe eu uso nas lives aí. Quem assiste a live tá sabendo. Minha garrafinha aqui, né? De beber bastante água enquanto tá jogando. Bebam água, rapaziada. Bom, partindo aqui pro mouse, eu tenho dois G Pro Super Light. Eu tenho o rosa e o preto. Só que o rosa, ele começou a dar double click no botão esquerdo, então eu tive que comprar outro. Daí eu comprei o G Pro Super Light preto e é o que eu tô usando ultimamente aí. Tenho dois, porém esse aqui eu não tô usando. Partindo aqui pro monitor, é um monitor da Asus. Inclusive, tem uma coisa aqui, né? Hã, o Zicode Defelos na loja aí. Ele é um monitor da Asus, 165Hz, 0.5ms. Eu já comprei um 280 da Asus também, porém não chegou ainda. E no momento eu tô usando 165Hz, mas provavelmente nos próximos vídeos aí já vou estar usando 280. Bom, minha câmera aí é uma C920 da Logitech. Eu deixo ela apoiada aqui em cima do monitor pra gravar os vídeos, fazer as lives. Partindo pro headset, é um Black Shark V2 também da Razer, que eu ganhei de patrocínio também. Ele tem um microfone, porém eu não uso o microfone dele. E eu uso só ele aí, eu acho um fone muito bom. Já partindo pro PC, esse aqui é o meu PC antigo, em que eu jogava aí a 165fps. Porém eu troquei, mas a config dele eu não lembro muito bem. Mas que eu me lembre, é um i7 de 9700, com uma 2060 Super, duas memórias RAM de 3000MHz, uma fonte de 600W. Ele não tem watercooler, ele não era um PC muito forte, mas é o que eu tava usando aí durante muito tempo, antes de comprar o novo PC. Bom, minha cadeira é essa cadeira aqui da Force One, que eu ganhei junto de patrocínio com a Razer. A Force One patrocinou essa cadeira gamer aqui, que eu já tenho um bom tempo. Pra vocês verem aqui, já tá um pouco aqui meio rasgada. Porém eu quero comprar uma cadeira ergonômica pra, né, melhor postura, enfim. Tem como ajustar aqui a parte do lado do braço, descer e subir, deitar ela. Eu considero uma cadeira boa, porém é uma cadeira gamer, né, e não ajuda muito a dar postura. Bom, indo para o meu novo PC. Esse aqui é o meu novo PC, olha só. Nele eu adicionei uma 4070, junto com um Ryzen 7 7800X3D. Duas memórias RAM de 6400MHz, de 16GB. A watercooler dele é um 360M Arctic Freezer, se eu não me engano. Ele tem 1TB de SSD, e a fonte dele é 850W da Corsair. E a placa-mãe, pra sustentar tudo isso, obviamente, é uma 660M. Junto com esse gabinete aqui, que parece um frigobar gigante, véi, pra armazenar tudo isso. E esse aqui é o meu PC novo, que tá sustentando em mais de 600 FPS em partida. 360 FPS cravados. E por último, eu tenho a melhor coisa do meu setup, que é... Meu Deus. Mas é isso, rapaziada. Esse aí é o meu setup completo. Ele tá bem clean, tô com os dois PCs ali, né, pretendo colocar mais um monitor aqui. Utilizar esse aqui como secundário. O principal vai ficar em 280Hz, junto com o PC principal. E esse aqui vai ficar de PC stream, junto com esse monitor. E é isso, esse aí é o meu setup. E bora ver algumas partidas com um novo PC. E 360 FPS cravados. Cara, a partir de hoje, a live é amor e carinho. Fiu da... Agora sim. Tá feio, morreu. Spider-Man. Spider-Man. Boa. Eu vou ficar dando fupisco de vida. Quebrei mesmo. Matei free kill mesmo. Free kill mesmo. Free kill. Bobinho. Mano, tu realmente acha que vai matar. Eu realmente achei que ele ia me matar. Cara, que medo é esse? Ah, agora eu entendi. É porque você tá enfrentando o The Fellows, mano. Faz sentido. Não, adiantamos muito a coisa. Pega o relete. Mano. Vai. Vale. Carinha. Sena, não. Então... Não. Não redita Redita Valeu No bullets Toma Oxi Calma, eu quero dar uma snipada tipo assim, ó Tipo assim, tipo assim Mas assim, mano, não foi muito legal ainda Faltou um HS Eu vou entrar dentro desse teu trem aí, dando nois pouco Mereceu picaretado, mas Não sei, porque que preguiça Mano, eu acho que eu vou fazer um clipe bom Deixa ele vir na safe, que daí eu começo fazendo dali, ó Agora Ah, papai Ai, já toma Meu amigo Que jogo liso Primeira partida com 360 FPS Cravados, né E aí O cara nem tirou Pô, mas eu escutei um cara aqui Ah, eu tô sabendo Já me coloca lá em cima Atira, velho Atira, velho Tá sem bala Boa, bobão Errei Comprei esse PC aí na shopping Ah, sim Ó lá, ó 700 FPS E aí Ó lá, ó Deixa eu te ensinar uma coisa Chamada expansão de box Boa jogador Mas é engraçado que esse cara só coloca coin Ele não coloca piso Eu acho que é fácil Você acha que é fácil assim? Ai ai, não falo mais nada não Quer ver como eu vou entrar na boca dele? Esse cara aqui é o melhor de todos E esse aqui então? É desafio do Flex Power? Ganhar só de poder? Eita câmera desfocada Vai ficar boa na peixe, viu? Não vai focar não, mano E ai, beleza? Quer tirar um x1 comigo? Então vem Que susto, velho Ai Deixa eu tacar fogo nele Nossa Eita água boa da peixe Vou botar fogo